Jesus Então não vá deixar que o mundo prenda teu coração Jesus quer entrar na tua vida Jesus Cristo é a saída Venha logo meu irmão Jesus Vai modificar tua vida Só em Jesus Tu podes encontrar saída Cristo é a solução Jesus Vai modificar tua vida Só em Jesus Tu podes encontrar saída Cristo é a solução A solução Jesus Então não vá deixar que o mundo prenda teu coração Jesus quer entrar na tua vida Jesus Cristo é a saída Venha logo meu irmão Jesus Jesus Vai modificar tua vida Jesus vai modificar tua vida Só em Jesus Tu podes encontrar saída Cristo é a solução Jesus 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 Vai modificar tua vida Só em Jesus Tu podes encontrar saída Cristo é a solução Jesus 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 Vai modificar tua vida Jesus Vai modificar tua vida Jesus Vai modificar tua vida Só em Jesus Senhor Jesus Jesus Son Jesus Senhor Jesus Legenda Adriana Zanotto